Hoje vamos fazer um almoço completo numa só panela. Muito rápido, fácil e delicioso. Vou usar linguiça toscana, alguns temperos e arroz já cozido. Então, se você tiver sobra de arroz, você já sabe como usá-los. Eu conheço esta receita como mexidão. Se você conhecer por outro nome, deixe um recado por escrito, assim todos nós ficaremos conhecendo. Veja que delícia! É um almoço sensacional. Serve muito bem a duas pessoas. Sorrindo sempre, venha comigo, vamos fazer a receita. Esta receita aqui é muito fácil. A primeira coisa que a gente faz é tirar a pele da linguiça. Tirar a pele da linguiça é simples demais. Pego com a faquinha, corto a linguiça pelo meio, puxo a pele. Pronto. Tirei a pele da linguiça. E assim eu faço com toda a linguiça. Eu já tinha tirado a pele da linguiça para adiantar o expediente. Agora dou uma amassadinha aqui para desfazer um pouco a linguiça. Agora vamos ao fogão. Nesta panela vou colocar uma colher de azeite. Vou ligar o fogo. Coloco a linguiça. Agora dou uma refogada na linguiça. Até ela começar a mudar de cor. Se você chegou agora, inscreva-se e clique no sininho para ativar as notificações e receber todas as novidades. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like clicando no botão gostei. Deixe um recado por escrito. Compartilhe este vídeo nas redes sociais. Compartilhe com seus parentes e amigos que isso nos ajuda bastante. Olha, a linguiça já começou a mudar de cor. Eu coloco a cebola. O alho. Vou usar uma boa refogada aqui. Agora eu coloco a cenoura. O pimentão. A cúrcuma. O orégano. A pimenta do reino. O milho verde. As ervilhas. E o sal. Vou usar só um pouquinho, porque a linguiça já é bem salgada. Vamos dar uma boa misturada aqui. Agora eu coloco o arroz já cozido. Como arroz já cozido, você pode usar sobras de arroz. Olha que bonito já está ficando. Vou dar um para-panela. Passo para fogo baixo. E deixo cozinhando aí. Mexendo de vez em quando. Nosso mexidão está quase pronto. Eu vou colocar numa travessa para servir. Veja que beleza ficou nosso mexidão. Eu coloquei numa travessa e polvilhei um pouco de cebolinha em cima, para dar um toque verde. Nosso almoço está pronto. Ficou uma beleza. Vou colocar uma porção num prato. Este almoço aqui dá praticamente para duas pessoas. Duas pessoas comerem bem. O meu jantar de hoje está garantido. Vamos provar esta delícia que acabamos de fazer. Ficou super delicioso. Ficou uma gostosura. Pode fazer em sua casa que todos vão adorar. Esta é uma receita pequena que serve para duas pessoas. Então, se quiser maior quantidade, é só dobrar a receita. Você pode também usar outros temperos que desejar. Mas assim como eu mostrei, nosso mexidão já fica uma verdadeira delícia. Agradecemos sua gentileza de assistir nosso vídeo. Desejando que estejamos todos sempre na paz de Deus. Despedimos-nos enviando-lhe um forte e grande abraço. Tchau para você. Até a próxima receita. Beijos. Beijos.